Olá, bebês, tudo bem com vocês? Tia Patti está com saudade, viu? Mais uma semana sem vocês, né? Vamos lá, hoje a Tia Patti vai cantar uma musiquinha. A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou A florzinha fecha quando está chovendo A florzinha abre se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Um guarda-chuva abre quando está chovendo Um guarda-chuva fecha se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu Tchau, meus lindos, até amanhã!